Ô gadão, roloqueou! Eu ontem à noite saí à tua procura Cachaça pura eu comecei a beber Não sei se é sorte, se é azar ou se é destino Mas tô sentindo que eu não vivo sem você Se eu morrer foi você quem me matou Sem teu amor tento viver e não consigo Venha de perto consertar um erro nosso Já que não posso ser apenas seu amigo Às vezes ligo e você não me atende E não entende que eu preciso de um carinho Você desliga o telefone e eu fico triste Ninguém resiste e viverá assim tão sozinho Piofei! Tampuca! Tchau, obrigada!